Bom dia, olá meus queridos, como é que estão vocês? Tudo bem? Como é que estão vocês aí nesse tempo? Meus irmãos, eu estou passando rapidamente para deixar uma palavra para vocês. Nós temos percebido, apesar dessa pandemia, desse tempo de estarmos vivendo longe, eu tenho percebido que o nosso inimigo tem se aproveitado desse tempo para nos tirar a paz, para nos atormentar. Para atormentar alguns que às vezes é um pouquinho mais, digamos assim, mais fraco, que tem uma certa dificuldade. E nós temos percebido que no mundo espiritual, de um lado tem havido um grande mover para que as pessoas possam estar juntas, mas por outro lado também é uma investida muito grande do inimigo, porque ele está aproveitando desse tempo, que estamos afastados, para massificar, digamos assim, os ataques a nós, às nossas famílias. E isso tem causado que alguns irmãos às vezes têm ficado fracos por conta de não estar congregando, ou às vezes até de não estar tendo tempo para a palavra de Deus, como é muito importante. Na realidade, o que te sustenta é a palavra de Deus e a oração diária. Se isso não acontecer diariamente, algo está errado. Então você precisa voltar-se, voltar-se para o Senhor e buscar o que está acontecendo. Mas eu estava hoje meditando na palavra de Deus, e na meditação diária de hoje, 16 de abril, O versículo que me chamou a atenção foi o de Isaías 26, 4, que diz Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Confiar no Senhor deve ser o propósito de todo o cristão. Se nós não confiarmos no Senhor todos os momentos, se nós não depositarmos a nossa confiança nele, Nós não viveremos de fato, de verdade, aquilo que está na palavra do Senhor. Vale a pena. Não devemos de forma nenhuma confiar apenas de boca. Ah, eu confio no Senhor, mas na hora que vem a adversidade, igual nós estamos passando agora, O que acontece? Como é que se vai se comportar diante disso? O que vai mostrar se você confia ou não, se você depende ou não do Senhor, É exatamente nesse tempo de dificuldade. Porque quando as coisas estão bem, as coisas estão andando muito bem, Não existe... A confiança é fácil de se ter. Mas quando vem a adversidade, quando vem as lutas, as provações, Igual nesse tempo que nós estamos vivendo, Aí a gente começa a ver realmente se nós confiamos ou não, de fato, de verdade, no Senhor. Quando confiamos em Deus como Pai, nós teremos plena consciência que Ele não nos abandonará, Porque nós somos filhos. E Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos. Hoje, no Amanhecer da Palavra, nós falamos sobre a graça do Senhor, Que tem que ser fluente em nossas vidas. A imagem... Nós somos a imagem, semelhança, somos feituras do Senhor Jesus, Feituras de Deus, criaturas dEle, imagens semelhantes em semelhança dEle. Carregamos dentro de nós a graça, e as pessoas precisam ver em nós essa graça. Eu estava assistindo agora há pouco uma live do pastor Sayão, E ele falando sobre a importância de nós nos mantermos firmes nesse momento. Apesar da igreja estar geograficamente distante, nós estamos muito unidos, porque somos igreja. Somos igreja. Temos enfrentado lutas, temos enfrentado provações, temos enfrentado diariamente ou constantemente, Coisas que às vezes nos afastam do Senhor, mas como igreja, nós precisamos nos manter firme. E é a graça de Deus que nos sustenta. A graça de Deus foi manifesta em toda a criação, como uma marca, uma expressão, uma revelação de Deus, do Seu Criador. Então, Deus quer que nós percebamos essa graça em nós. Deus quer que vivamos essa graça todos os dias. E isso vai ser manifesta em nós à medida que nós nos colocarmos antes do Senhor, na leitura da palavra, na oração, na busca. Nós não oramos o quanto precisamos. Eu sei que eu não oro o tanto que eu preciso, que eu deveria orar. E a gente vive assim, o nosso dia a dia tem sido assim. É uma correria no nosso dia a dia, o trabalho, tantas coisas. E nesse tempo que estamos reclusos, ou alguns parte recluso, Alguns estão saindo para trabalhar em um período, outros não. Nesse tempo, nós precisamos nos ater e nos apegar ao Senhor. Precisamos nos apegar a Ele. Porque nesse tempo, é o tempo que nós estamos sendo mais atacados. Eu não sei se você já parou para perceber. Olhe em volta, vários irmãos da nossa igreja têm sofrido ataques. Ataques financeiros, porque nós já estamos sofrendo por conta dessa pandemia. Têm sofrido ataques espirituais. Pessoas sendo atacadas literalmente pelo inimigo. O inimigo tem sido manifestado em algumas pessoas. Tem ficado endemoniado em algumas pessoas. Quando isso é um ataque na vida sentimental, na vida espiritual. Sentimental, porque tem pessoas que o diabo tem utilizado dessa falta de conexão com Deus para trazer discordas no casamento entre pai, entre filho, entre irmãos. E nós precisamos nos ater que isso não é algo normal. É uma luta que estamos enfrentando. Quando nós estamos toda semana nos encontrando com a igreja, isso já é difícil, imagine nesse tempo que estamos tão difíceis, tão distantes. O diabo tem aproveitado esse tempo principalmente para espiritualmente nos esfriar. Uma vez eu comentei, e é algo que muitos pastores comentam e falam por aí, que o que o diabo quer é tirar o nosso tempo. Porque se ele tirar o nosso tempo, nós não teremos tempo para estudar, nós não teremos tempo para a palavra de Deus, nós não teremos tempo para a oração. E isso a gente viu e tem visto acontecer durante o decorrer de muitos anos. Mas agora, agora, vamos olhar para o outro lado essa pandemia e ver que nós estamos tendo tempo. Nosso tempo não está mais escasso por conta do trabalho, por conta das coisas que temos que fazer durante o dia a dia. Mas nós temos tido tempo. Temos tido tempo para ficar em casa, temos tido tempo para estudar, para ler um livro, temos tido tempo para assistir um filme, porque nós não temos muita coisa entre aspas para fazer. Então, nós precisamos aproveitar que é uma oportunidade que Deus está nos dando, que Deus nos concede, para passarmos mais tempo com ele, para vivermos mais tempo com o Senhor Jesus. Se nós passarmos um pouquinho mais de tempo com ele em oração, em busca, nós veremos o quanto é importante passar tempo com o Senhor Jesus. É escutando um louvor ali, meditando naquela palavra, é lendo a própria palavra, é lendo um próprio livro, algo que realmente nos faça edificar. E eu quero sugerir para você, não fique assistindo muita televisão, não. Porque isso traz no coração da gente uma angústia. É porque morreram tantos, é porque tantos estão infectados. E a gente fica naquela neurose, naquela, sabe? E a gente não consegue raciocinar, a gente fica com medo de tudo e de todos. A gente sai na rua, se a gente ver alguém, já fica, será que aquele está infectado, aquele não está. Então, nós não temos como decifrar isso. O que nós temos que fazer é nos cuidar, cuidar de nós. Se for sair na rua, use a sua máscara, se higienize. Mas nós precisamos espiritualmente nos manter firme com Deus. Falar assim, ô, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer isso. Então, guarde, me guarde, cuide de mim. Mas isso tem que ser um diário, uma constância. Precisamos todos os dias nos apegar ao Senhor Jesus. Sabe, meu querido? Mesmo que o diabo se levante, ele vai se levantar, mas ele vai cair. Então, eu quero te desafiar nesta manhã, hoje, com esta palavra, é para você manter-se firme. Manter-se firme na busca, na oração. Se você perceber que está sendo atacado, seja lá de qualquer forma, pelo inimigo, repreenda em nome de Jesus. Repreenda e fala assim, não, Satanás, não. Aqui na minha casa, não. No meu trabalho, não. Porque eu sei que tem sido difícil. Tem sido difícil, às vezes, ficar em casa durante muito tempo. Mas aproveite esse tempo. Não gaste esse tempo com besteiras, com jogos, com internet que não vale a pena. Mas assista um filme que traga algo. Leia a palavra de Deus. Vá fazer o seu culto. Demore mais no seu período de culto. E muito cuidado, porque, realmente, o nosso inimigo, ele tem se levantado com todas as forças para nos atingir, para nos atacar. Então, meu querido, dessa palavra para você, hoje, quero que você se sinta desafiado a não esmorecer. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, porque é a única, é a única, é, digamos assim, a única porta que nós temos. É bater no Senhor e nos manter firme nele. É bater na porta do Senhor e nos manter firme nele. Tá bom? Ontem, no nosso GC, nós falamos sobre nos entregar sem reservas. E uma frase que me chamou muito a atenção é Nós teremos tudo de Deus quando nós entregarmos tudo a Ele. Então, nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor Jesus. Porque, assim, Ele vai trazer para nós também todas as coisas. Amém? Quero que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te abençoe nesse tempo. E qualquer coisa, pode nos procurar, pode nos mandar uma mensagem que nós estaremos aqui disponíveis para te ajudar. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.